Oração poderosa incluindo os Salmo 41, Salmo 94 e Salmo 144. Começo desejando que Deus abençoe sua vida e toda sua família. Inclua nos comentários nomes de pessoas queridas para que oremos por você e por elas. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe esta poderosa oração dos Salmo 41, Salmo 94 e Salmo 144, para que a gente possa levar esta poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Quero orar para você. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 13 Uma das características mais importantes da igreja de Tessalonica é sua visão do Evangelho. A mensagem de salvação de Cristo não é uma invenção do homem, mas de Deus. A palavra de Deus é poderosa, e ela é capaz de nos ajudar nos piores momentos. Seja fiel à palavra, dedique-se a ela e você será capaz de superar as dificuldades. Salmo 102 Senhor, ouve a minha oração, e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos, ou no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Por que os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como lenha? O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto, ou sou como um mocho nas solidões? Vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo o dia, ou os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim. Pois tenho comido cinza como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras, e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá a oração do desamparado, e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra. Para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Para anunciarem o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se ajuntarem, e os reinos, para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, ou abreviou os meus dias. Dizia eu, de meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupos mudarás, e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente ficará firmada perante ti. Salmos 140 Livra-me, ó Senhor, do homem mau, ou guarda-me do homem violento. Que pensam mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Se lá Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, ou guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede ao lado do caminho, ou armaram-me laços corrediços. Se lá Eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Ó Deus o Senhor, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos, não promovas o seu mau propósito, para que não se exalte. Se lá Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mau perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido, e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Salmos 122 Tomo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver. Não estejais inquietos por coisa alguma, ou antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E já ninguém é que invoque o teu nome, que se desperte, e te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto, e nos fazes derreter, por causa das nossas iniquidades. E ele lhes disse, enquanto orardes, dizei, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, ou não chorarás mais, ou certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor e, ouvindo-a, te responderá. Perseverá em oração, velando nela com ação de graças, e será que antes que clamem eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, por derramar perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém. Salmo 41 Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará, e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu, o Senhor, tem piedade de mim, ou sar a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele. E perecerá o seu nome? E, se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram alma contra mim, contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença má se lhe tenha pegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isto conheço eu que tu me favoreces, em que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Salmos 94 Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te, tu, que és juiz da terra, o dá a paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão, e falarão coisas duras, e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade. Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Contudo dizem, o Senhor não o verá, ou nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios. Aquele que fez o ouvido não o ouvirá. E o que formou o olho, não o verá. Aquele que arguiu os gentios não o castigará. E o que ensina ao homem o conhecimento, não o saberá. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará à retidão, e seguilam todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse, do meu pé vacila, lá a tua benignidade, Senhor, me susteve. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha alma. Porventura o trono de iniquidade te acompanha, o qual forja o mal por uma lei. Eles se ajuntam contra a alma do justo, e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. E trará sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia, o Senhor nosso Deus os destruirá. Salmos 144 Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, valto o retiro meu e meu libertador és tu, o escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeita ao meu povo. Senhor, que é o homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce, toca os montes, e fomegarão. Vibra os teus raios e discípua-os, reenvia as tuas flechas, e desbarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto, o livra-me, e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério e instrumento de dez cordas te cantarei louvores. A ti, que dás a salvação aos reis, e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna. Livra-me, e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio. Para que as nossas dispensas se encham de todo provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece, o bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então disse Deus, um façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine-lhe sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Salmos 28 A te clamarei, ó Senhor, rocha minha, ou não é mudeças para comigo, ou não aconteça, caoando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a te clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas tem mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços, ou dá-lhes conforme a obra das suas mãos, torna-lhes a sua recompensa. Por quanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Salmo 93 O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e singiu de poder, o mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Mu e fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmo 130 Das profundezas a te clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. O Senhor é a sua vida. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças, e então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Salmos 38 Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Por que as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu? Não há coisa sana a minha carne, por causa da tua cólera, ou nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia. Por que as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sana a minha carne? Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abre a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Por que em ti, senhor, espero, tu, senhor meu Deus, me ouvirás? Por que dizia eu, vou ouve-me, para que não se alegrem de mim? Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Por que estou prestes a cochear, a minha dor está constantemente perante mim? Por que eu declararei a minha iniquidade, ou afligir-me-ei por causa do meu pecado? Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, senhor, meu Deus, não te alondes de mim. Apressa-te em meu auxílio, senhor, minha salvação. Salmos 58 Acaso falais vós, deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra apesais a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, ou andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, ou são como a víbora surda, que tapa os ouvidos. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, lá arranca, senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas que correm constantemente. Quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher, que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrebatará a ele, vivo e em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança, ou lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, e deveras há uma recompensa para o justo, ou deveras há um Deus que julga na terra. Salmos 33 Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério e um instrumento de dez cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, ou a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta às águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou, e foi feito, o mandou, e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é falaz para a segurança, ou não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para lhes livrar as almas da morte, e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Salmos 56 Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, ou não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagiações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos, e isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, ou no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, ou não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças. Pois tu livraste a minha alma da morte, ou não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Salmos 61 Ouve, ó Deus, o meu clamor, ou atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tem sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, e abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Selá! Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, e deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre, e prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Salmo 39 Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, ou guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se meu coração dentro de mim, e enquanto eu meditava se acendeu um fogo, e então falei com a minha língua. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti, ou na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Selá Na verdade, todo homem anda numa vá aparência, ou na verdade, em vão se inquietam, ou amontoam riquezas, e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, ou não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem, com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça, ou assim todo homem é vaidade. Selá Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor, ou não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me, até que tome alento, antes que me vá, e não seja mais. Salmos 60 Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te indignaste, ó, volta-te para nós. Abalaste a terra, e afendeste urçar as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, por causa da verdade. Selá Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra, e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, e eu me regozijarei, repartirei a Siquem e me direi o vale de Sucote. Meu é Gileade, e meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, o Judá é o meu legislador. Moab é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, ó, alegra-te, ó Filístia, por minha causa. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque ele é que pisará os nossos inimigos. Salmos 55 Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me, e ouve-me, o lamento na minha queixa, e faça o ruído. Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade, e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse, vó! Quem me dera asas como de pomba? Então voaria, e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe, e pernoitaria no deserto. Selá! Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela, ou astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, e então eu o teria suportado, ou nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte, e vivos dez são ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio de orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá, e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade, selá, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração, mas suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembanhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá, ou não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição, ou homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Salmos 75 A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Selá Diz-se-o aos loucos, e não enlouqueçais, e aos ímpios, e não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, e a um abate, e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, e está cheio de mistura, e dá a beber dele, ou mais as escórias dele todos os ímpios da terra e sorverão e beberão. E eu o declararei para sempre, ou cantarei louvores ao Deus de Jacó. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Salmos 47 Batei palmas, todos os povos, ou aclamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, e rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Selá Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso rei, cantai louvores. Pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, ou Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Salmos 131 Senhor, o meu coração não se elevou nem os meus olhos se levantaram, ou não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe, ou a minha alma está como uma criança desmamada. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, dele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, o dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 32 Salmos 32 Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Salmo 83 Ó Deus, não estejas em silêncio, ou não te cales, nem te aquietes, ó Deus. Porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde, e desarraiguem o Lôs para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra-te. As tendas de Edom, e dos Ismaelitas, de Moab, e dos Agarenos. De Jebal, e de Amon, e de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ajuntou com eles, ou foram ajudar aos filhos de Lô. Selá. Faze-lhes como aos Midianitas, como a Císera, como a Jabim na ribeira de Kizom. Os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Horebe, e como a Zehebe, e a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna. Que disseram, Tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faz-os como um tufão, como a aresta diante do vento. Como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. Assim os persegue com a tua tempestade, e os assombra com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, e envergonhem-se, e pereçam. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmos 128 Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e tirá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Salmos 146 Louvai ao Senhor Ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Saile o Espírito, volta para a terra, ou naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Salmos 63 Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, e então, à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, lá a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Salmos 44 Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantaste a eles, como afligiste os povos e os derrubaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo o dia, e louvamos o teu nome eternamente. Sei lá. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Tu nos entregaste como ovelhas para comer, e nos espalhaste entre os gentios. Tu vendes por nada o teu povo, e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio, contudo não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões, e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus, e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho. Porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia, ou somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, por que dormes, Senhor? Acorda, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a tua face, e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó, o nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio, e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Salmos 29 Dá-lhe ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dá-lhe ao Senhor glória e força. Dá-lhe ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros do Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas, e descobre as brenhas, e no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei, perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmos 143 Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade, e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, ou atropelou-me até o chão, ou fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pois que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, ou medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio, ou faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a te levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, ou fujo para ti, para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, ou guie-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos, e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Salmos 92 Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, e exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmos 108 Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e darei louvores até com a minha glória. Despertai, saltério e arpa, e eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei louvores entre as nações. Porque a tua benignidade se estende até aos céus, e a tua verdade chega até as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra, e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, e eu me regozijarei, repartirei a Siquem, e me direi o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, e Efraim a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Moab é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão ao socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. Salmo 111 Louvai ao Senhor Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na Assembleia dos Justos e na Congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, por lembrar-se-á sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios. As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todos sempre, e são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre, o santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre.